Muitas pessoas pensam na grávida como um bichinho frágil, mas não é assim. A natureza não criaria a mulher super frágil justamente porque ela tem que carregar uma vida, ela vai gerar uma vida, ela precisa ser forte. E de fato, se a mulher se cuida bem, se ela tem uma vida saudável, nessa fase ela vai estar se sentindo a melhor, a mais saudável, a mais bem disposta em relação a várias outras fases da vida. Contudo, quando uma mulher está com uma infecção grave, como a infecção pelo SARS-CoV-2, o COVID-19, isso gera uma cascata inflamatória, que pode, de acordo com alguns estudos, aumentar o risco de pré-eclâmpsia, elevar a pressão arterial, fazer com que a gestação fique mais curta, ou seja, com que o bebê possa nascer prematuro. E por isso, o ideal é a mulher, se puder ficar em casa, ficar em casa, trabalhar de casa, estudar em casa, sair menos nessa fase, se for sair, sair com máscara, ter o distanciamento social de 2 metros, quando voltar para casa, lavar as mãos, se estiver fora de casa, passar o álcool, e além disso, manter um bom estado nutricional. Estudo atrás de estudo tem mostrado que as pessoas com um estado nutricional melhor, estão mais protegidas contra o COVID, e além disso, se contraem a doença, se recuperam mais rápido. E o que acontece é que essa cascata inflamatória sinaliza também para o bebê, porque ela é placenta. Então, para diminuir essa inflamação, a mulher precisa de boas fontes de ômega 3, como chia, como linhaça, como os peixes de água fria, incluindo salmão, incluindo atum, sardinha, e pode acontecer também de precisar de uma suplementação de ômega 3. Até porque vários estudos têm mostrado que essa suplementação pode reduzir o risco de trombose e de microtromboses também ali no útero. Fora isso, é muito importante banhos de sol ou um bom consumo de fontes de vitamina D ou a suplementação de vitamina D, porque a vitamina D vai regular mais de 150 genes relacionados à inflamação e também à imunidade. Então, vitamina D precisa estar acima de 40 ali na corrente sanguínea. Outros nutrientes muito importantes nessa fase são as vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina C, vitamina E, os flavonoides antioxidantes que nós temos nos alimentos de origem vegetal, um baixo consumo de alimentos inflamatórios, evitar alimentos do tipo fast food, alimentos fritos, alimentos empacotados, cheios de açúcar, cheios de gorduras ruins. Então, a dieta anti-inflamatória é fundamental nessa fase. E, além disso, condutas para combate ao estresse, como yoga, como meditação, como caminhadas. A gestante também não pode estar anêmica. Se estiver anêmica, isso vai comprometer a oxigenação dos seus tecidos e a oxigenação também do cérebro do bebê. O cérebro do bebê consome a maior parte do oxigênio que chega ali pela placenta. E, nessa fase de grande neurodesenvolvimento, a gente não pode ter carência de ferro. Então, exames, hemograma, ferritina, saturação de transferrina são super importantes. O acompanhamento nutricional da gestante é fundamental. E, se estiver com Covid, mais ainda.